Oi, galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, mano, sobre um youtuber de mais de 4 milhões de inscritos, mano, que tem bastante galera que ficou brava com ele, mano, pelo um simples tweet dele, beleza? Vou tá explicando melhor pra vocês nesse vídeo, mas antes quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pra assim você não tá perdendo nenhuma novidade, nenhum vídeo que eu posto aqui, beleza? Beleza, então, né, galera, se você não sabe, o youtuber que eu estou falando de 4 milhões de inscritos, velho, é esse daí, mano, é o Polk, né, velho, é um youtuber bem grande lá na gringa, velho, provavelmente eu acho que até você já deve ter falado dele ou conhecido ele, não sei, né, mano, quem sabe aí, né, mas é o seguinte, galera, recentemente ele tweetou um negócio que chamou bastante atenção da galera e tinha razão realmente pra galera zoar ele, né, Que foi o seguinte, né, em Roblox a conta Polk será encerrada para sempre, fui a primeira pessoa do VideoStar Program, né, que no caso é o... como é que eu posso falar? É o VideoStar, entendeu, galera? A galera do VideoStar, ele foi o primeiro a atingir um milhão de seguidores, tudo que eu quero este ano é o nome Polk no Roblox, podemos fazer isso funcionar? Tenho 500 mil Robux em Gift Cards para dar para fãs, né, é... se eu puder, né, é claro, mas aí, né, ele... Ele simplesmente, né, falou isso daí, mano, e daí vocês já podem concluir, né, mano, se você dá esse negócio aqui fora de contexto e você não é um fã do cara, você eu acho que vai falar simplesmente que... Velho, esse cara aí é ganancioso, mano, sei lá, o cara, meu Deus do céu, mano, por que o cara falou isso? O cara, ele se exibe, né, que ele foi o primeiro a conseguir um milhão de seguidores e que ele tem também 500 mil Robux em Gift Cards, né, para dar para fãs, né, é um bagulho muito bizarro mesmo, mano, É a mesma coisa de eu chegar assim em alguém e falar, é... mano, eu quero que você consiga esse negócio para mim porque eu fui o primeiro, né, a conseguir um milhão de seguidores e também que eu tenho 500 mil Robux, né, Eu entendi pelo menos assim, tá, mas depois eu parei e comecei a ler os comentários, tá, realmente, né, tem gente aqui que está criticando ele, né, que o cara até comentou assim, né, Pare de ser ganancioso, é apenas um nome de usuário, né, só comentou isso daí, mais nada, né, e daí, né, teve o Crick também, né, que, mano, o Crick tem... É um ponto de vista bem elaborado, tá, galera, eu, sinceramente, eu também iria curtir ter um nome diferente no Roblox, né, tipo, que a galera, por exemplo, Ela vai lá, cria o nome e nunca mais entra na conta, até é banido depois, né, é bizarro, né, aí o Crick falou, né, Se não está mais em uso, não vejo porque eles não poderiam, velho, ia ser muito interessante mesmo se o Roblox fizesse isso, né, Se a conta foi banida, você poderia criar em outra conta o mesmo nick, né, ou sei lá, alguma coisa assim do tipo, você entrava no suporte e conseguia lá, né, Muito da hora mesmo, né, e, mano, aqui, velho, teve um cara que ele comentou, né, bem interessante o comentário dele, né, Que ele falou o seguinte, as pessoas estão falando sobre como ele é ganancioso, ele não é, claramente é apenas um nome de usuário, Mas eles fizeram isso, né, o Roblox fez isso pro Lilnax e também para a Gucci, galera, então há um grande problema em chamá-lo de ganancioso, A conta cutucada foi encerrada, então, ele está apenas perguntando e ele é um cara legal, né, esse aqui é mais um fã dele, Mas, simplesmente, eu concordo muito com essa opinião, tá, galera, pelo simples fato, né, de que, tipo, Ah, por que que o Roblox não pode fazer pra youtuber, ou sei lá, mano, se você é prêmio também ele podia fazer, ou sei lá, mano, Pra gente também, né, sei lá, velho, alguma coisa assim, né, Porque, velho, ele fez sim, né, pro Lilnax e pra Gucci, né, ele deu os nomes oficiais, tipo, Se o cara chamava Gucci, dane-se a conta dele, mano, já era, ele devolveu pra Gucci, né, Pro Lilnax é a mesma coisa, entendeu, o cara foi lá no Roblox, criou, aí depois isso daí, eles deram a conta, né, pro Lilnax, né, É bizarro mesmo, tá, galera, bizarro, né, então, velho, isso daí comprova, né, que o Roblox aí, né, Ele pode sim, ele realmente pode, né, ele pode pegar os nick antigos e te dar como presente, né, Você sim, pode receber isso daí, porém, né, acho que você precisa ser uma empresa muito grande mesmo, né, Tipo, Lilnax, tipo, a Gucci, né, tipo, sei lá, mano, quem sabe o Roblox entra em parceria com alguma outra coisa, E aí a conta do cara chama a empresa, né, vai ser um negócio mais ou menos assim, né, velho, Eu, sinceramente, acho que o Polk, mano, ele, eu, mano, eu, mano, é igual o Kikreft, mano, Minha opinião aqui é simplesmente, se não está mais em uso, não vejo por que eles não poderiam, né, Se é, mano, além disso, velho, o Polk, né, é Polk, né, velho, é tudo Polk, mano, é StarCode, é o nome do canal, É o nome do Twitter, velho, acho que ia ser bem interessante mesmo se o Roblox desse, né, Mas, enfim, velho, quero que vocês comentem sua opinião aí embaixo, o que que vocês acham de tudo isso daí, mano, Quero saber muito o que que vocês acham de tudo isso daí, E vocês acham que ele realmente foi ganancioso porque era só um nickname? Vocês acham que o Roblox deveria realmente devolver, é, dar esse nick pra ele? Você acha que realmente, né, comente aí, mano, comente aí, eu quero saber o que que vocês acham de tudo isso daí, beleza? E lembrando, se você é novo aqui, velho, entra lá no meu servidor do Discord, Lá eu faço sorteio de Robux grátis, mano, você pode também conversar com a galera, Bem da hora, bem show de bola mesmo, beleza? Então é isso daí, galera, muito obrigado por ter me assistido até aqui, Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí